Oi, o que fala? Já tá gravando? O meu óculos tá embaçado, eu não tô vendo nada A gente tá aqui no nosso road trip Opa, a vista? Estamos aqui em mais um mês Mais um mês Olá O que a gente vai fazer em Red Lodge, Julio? Conta pra gente Eu vou comer e dormir Julio não, Nath, conta pra gente Nós damos um pouco frio Ah, não tira atenção da motorista É, não tira que é perigoso, é melhor É, não sei o que nós vamos fazer não, meu Tira pra cá Tchau, tchau